Você pode até achar que criatividade é uma coisa mágica, aquela coisa do dom, que você nasce com isso. Mas e se eu disser pra você que, na verdade, criatividade é referência? Meu nome é Stephanie Barbosa e a gente vai começar a trinchar um pouco isso hoje. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que pra você ter muita referência e ser criativo é que você precisa se desfazer dos seus gostos pessoais. Tem muita coisa que eu não gosto, mas eu consumo, porque eu acho muito importante ter referência de tudo. Até porque muitas vezes você trabalha, seja com marketing, publicidade, comunicação, ou mesmo em outras profissões que você vai atender muitos públicos diferentes, o seu gosto não importa. O que importa de verdade é o gosto do seu cliente. Eu gosto muito de dar esse exemplo porque eu já atendi a Cachaça 51. Eu não era usuária, não era pessoa que seria o cliente, que compraria 51 na época. Inclusive tem toda aquela barreira que a marca passa, enfim, de ser uma coisa de cachaceiro. Depois, óbvio, trabalhando com a marca, eu peguei todo um respeito por ela. Mas o principal é que, assim, eu não podia julgar meu cliente. Porque se eu ficasse num lugar de julgamento, eu nunca ia conseguir atender ele bem. E é isso que eu quero que você faça. Sai desse lugar de julgamento, não ache que você conhece seu cliente, porque às vezes você não vai conhecê-lo. E a partir dessa desconstrução é que você vai começar a captar ali referência. Sabe aquela música que você não escuta por... Não faz seu estilo, seja qual seja o motivo, escuta ela pela primeira vez. Sabe aquela exposição que de primeiro não chamaria muito a sua atenção? É nessa exposição que você vai. Aquele filme que você acha que ia dormir no meio do caminho? É esse filme que você vai ver. É a partir daí que você vai começar a construir uma biblioteca de referências. E é isso que acontece com a criatividade. Aquele momento que você pega essa referência na biblioteca e traz para o seu projeto. E aí sim, isso acontece de uma forma natural. Quanto mais consistente você for, quanto mais você exercitar, quanto mais essa biblioteca crescer, ela vai ali puxando coisas de forma que você nem imagina. Eu gosto muito de um exemplo que um amigo meu me mostrou também, que é o Dave falando sobre como foi desenvolver algumas músicas ali, a bateria do Nirvana. E ele fala como ele trouxe muitas referências do disco. Vou mostrar para vocês esse vídeo porque eu acho que ele vale super a pena. Tá vendo como criatividade pode vir de lugares diferentes? Você pode achar que Nirvana não tem nada a ver com o disco. Mas ele foi lá, pegou essa referência e trouxe. Talvez você não goste de funk, não goste de sertanejo. Mas muitos desses musicistas pegam referências de músicas de outro gênero para se adaptar ao próprio gênero. A gente acabou de ter uma referência muito legal que aconteceu numa trend, dependendo de quando você vê esse vídeo não tão trend, mas que foi um fã que fez uma música com inteligência artificial do Leo Santana cantando drama, que é de um grupo de K-pop. E isso acabou virando ali, chamando a atenção do Leo Santana, ele está falando em gravar. Olha que legal, você pegar uma referência que foi criada por inteligência artificial por um fã e transformar isso em uma coisa de verdade. Começou a clarificar aí dentro da sua cabeça? Eu espero que sim. Me conta aí uma coisa que você jamais escutaria, que você não gosta, mas que a partir de hoje você vai dar uma chance. Lembra, criatividade é referência. Quanto mais você exercitar, mais criativo você vai ser.